Já vazou uma lista, né, que tem o Pedro e o Bruno Henrique, mas tem outras possibilidades que a gente coloca na tela aí pra galera. O Marinho, que muita gente pede, o Matheus Cunha, que foi convocado quando Jesus machucou o Matheus Cunha, foi chamado, o Rodraigo, que tá no Real Madrid, e o Douglas Costa, que agora voltou pro Bayern, tá ainda voltando, né, ainda não é titular e tudo mais. Desses nomes, ô Mauro, ou se não for nenhum desses, né, daqui a pouco você pode querer um outro, não sei, mas você vai no Rodraigo? Eu vou, até porque na lista que eu fiz os 23, eu sempre faço isso desde 93, porque é cansativo, é um saco, na verdade só interessa pra mim, mas eu acho que a gente só pode ser mais cobrador do treinador da seleção quando a gente oferece os nossos nomes também, pra levar uma porrada. Ah, sim. Né, porque eu brinco, falando sério, com queridos colegas, alguns convocam mais do que o Exército, alguns convocam 78 centroavantes, né, principalmente em transmissão e televisão aberta mais alta. Todo mundo tem que ser convocado, né? É, ainda não dá, então assim, e outra coisa que eu perguntei já, até no ar e fora do ar, e algumas vezes até mais fora do ar, inclusive contar algumas histórias em off, que, pergunto pra todos os treinadores de seleção brasileira, teve alguma convocação, algumas, que você fechou a lista de 18, 20, 22, 23, e que você fala, cara, não é que eu vou levar a porrada, eu não convocaria, mas eu tinha que chamar alguém, e ele falou, claro, que às vezes tem isso, não pode, é data FIFA, quer dizer, data FIFA é, tem final de campeonato, Copa do Brasil, jogador lesionado, tá uma entre safra, eu não gosto do cara, tem várias vezes, eu falo, nunca não vou citar o nome, eu falo, cara, pelo menos umas quatro ou cinco vezes, tinha uns quatro ou cinco que eu tinha vergonha de falar o nome dele, não, não vou falar, porque, cara, tem hora que é assim, tem hora que eu chamo jogadores que eu não podia chamar, e ao mesmo tempo, que no mais das vezes, ainda mais se tratando de seleção brasileira, algumas vezes mais, outras vezes menos, tem muita gente ótima que sobra, então, como pra mim, na minha lista dos 23, eu teria levado o Rodrigo, agora, sobrando essa vaga, é claro que eu levaria o Rodrigo, não teria levado o Paquetá, e talvez não teria levado o Arthur também. E você, se o Neymar, agora, então, já que hoje o Alê foi o presidente do Palmeiras, agora você é o Tite, nesse momento, às 11h50 da manhã da sexta-feira, o Neymar te mandou uma mensagem, falou, professor, senti aqui o negocinho, realmente tá meio ruim, mas eu acho que ir pro jogo lá dá, você me leva, professor? Opa! Nossa Senhora, ainda mais o Neymar, lembra de qualquer jeito, e avisa, ó, o cara quer jogar, qualquer coisa, já joga pro Tucho, já joga pro Leonardo, já joga pro Sheik, joga pro... No máximo, fala, ô Neymar, né, desculpa, ô Peruca, falar a tua fala aí, e caiu no teu quadrado, já treinando você pro jogo dos pontinhos lá, que você vai participar no domingo, é. Ô Neymar, você tem certeza, irmão, porque se você não quiser vir, pra mim tá tranquilo, você, pô, você é o meu jogador de confiança e tal, se você quiser descansar um pouquinho, se recuperar melhor, pra mim, o papai não tem problema, tem certeza? É o máximo que eu posso ir. Vai falar pra ele, fica aí onde você tá? Eu acho que eu não consigo não, hein. Ô Jorge, se é você, Jorge, você consegue? Me incomoda um pouco isso, sabia, ô Tainá? Que é o papai? Você precisa olhar pro... Não, essa coisa de, pô, não tem como dizer não, né, como é que pode... Você tem que sentar e ter um papo franco com o cara, escuta, qual é a gravidade disso aí? Vamos medir o risco de você vir pra cá, você ter um jogo contra a Venezuela, depois você ter que ir pro Uruguai, um jogo pegado, qual é o risco de eu te perder mais pra frente, né, pro momento mais agudo de eliminatória, pro momento mais agudo da temporada, você ter o desgaste lá, Champions e tudo mais, é importante você tá bem na Champions e, de repente, conquistá-la finalmente. Isso é bom pra mim também, tô aqui fazendo o papel do técnico da seleção brasileira, né? Então você tem que ter um papo franco, não pode ter milindre, sabe? Tudo bem, mas você falou a mesma coisa que a gente. Daí o Neymar fala pra você, professor Jogito, eu quero ir, e aí? E aí eu vou falar o seguinte pro Neymar, você vai passar pela avaliação médica, se o médico disser que existe um risco de eu te perder mais pra frente, eu não vou te chamar, eu não sou o médico, o médico da seleção vai entrar em contato com o médico do Paris Saint-Germain, vamos ver os exames, vamos ver qual é a sua situação, e quem vai definir é o médico. Se ele não quiser jogar a bucha, pegar a bucha sozinho, joga a bucha pro médico, se respalda na medicina. É simples assim. Isso é profissionalismo, né, Ale? É, mas só que é um pouco, eu entendo o que você falou, até concordo, mas é um pouco utópico só. Sim, porque o futebol não é essa ciência exata. Você tem que ter um jogo de sedução aí. O nosso telespectador pode ficar irritado, mas é assim que funciona. Tem um jogo de sedução. Eu já contei aqui um milhão de vezes pra vocês, dentro do meu reality, um milhão de vezes eu não contei, mas deve ter contado uma vez, do Juliano no Juca, joga os universitários de comunicação e arte. Que eu tinha uma semirregra, que era o seguinte, que inclusive eu aplicava, e aplico até hoje, não pode misturar os prazeres. Beber é um prazer, jogar é outro prazer. Ok? Então, depois do jogo, vocês podem se matar, vai comer cogumelo, vai pro inferno, bebe gasolina, querosene, e o diabo a quatro. Antes do jogo, se eu pegar ou sentir que vocês beberam, vocês não vão jogar. Não adianta. Não vai jogar. Essa era a regra pra 23 anos de treinador universitário, em todas as faculdades é a mesma coisa. Tô chegando no Juca, nesses jogos aí de comunicação, no interior de São Paulo, e eu chego semifinal do campeonato. E eu tinha um jogador, e sim todos os times que eu trabalhei, juntando campo, salão, masculino, feminino, um jogador que ainda tava em atividade. Esse Juliano jogava no Palmeiras Futsal, era federado, profissional. Pô, ele chegava nos jogos universitários, cara, não dava graça. Eu ficava assistindo e batendo palma. Entro no ginásio assim, ginásio lotado, né, cara, de noite. Olha o meu grupo lá no cantinho, um passando atadura, o outro conversando, o outro colocando a meia, e o Juliano? O Juliano com um copo de chope, mas aqueles copos alemão. Aqueles copos que é um balde, que você pega, isso, você pega um balde. E ele tava lá, os caras conversando, e ele aqui tomando. Eu tava do outro lado, lá do ginásio. Eu dei a volta, fui direto pro vestiário, mandei uma mensagem pro meu diretor, eu falei assim, diretor, traz todo mundo aqui pro vestiário, que eu já tô aqui esperando vocês. ajoelhei e comecei a rezar pro Juliano não entrar no vestiário com o copo. Era o único pedido que eu tinha pra Deus, mas não pedia saúde, pedia pela minha família, pedia um bom retorno da viagem, nada. Eu só pedia isso, ajoelhado. Tomara que ele dê uma bela golada, jogue fora o copo, e não entra aqui no vestiário com o copo. Deus generosamente me atendeu, ele chegou num bafo de cachaça desgraçado, eu dei um grande abraço dele, e falou, ô irmão, como é que você tá? Tá bom ou não? Vamos lá, tá preparado e tal? Ganhamos de 5 a 0, 4 gols do Juliano. Agora, se fosse o Zezinho... Fingiu que não ouviu. O Zezinho ia lá e dava uma voadora dele no meio do ginásio, sua filha da... E pum, já saía trocando com ele, e você tá fora do meu time pra sempre. Agora o Juliano, só escova o dente, pra não ter nenhum negócio. Pois é. Ai, tem isso. Claro que as pessoas pegaram... Tem o nome aqui do Pedro e do Bruno Henrique, né? E aí o Pedro e do Bruno Henrique, todo mundo já sabe, o Uol noticiou que tá numa lista, numa pré-lista que o Tite fez. E aí o Barros, aqui nos comentários, disse, por que não chama o Galhardo ou o Marinho? Claramente a gente tá vendo aí uma jogada pra tentar prejudicar o Flamengo. Não, gente. Não é uma jogada pra tentar prejudicar o Flamengo. É simples, porque Galhardo e o Marinho, apesar de serem protagonistas no Campeonato Brasileiro, não estão nos níveis de Pedro e Bruno Henrique, porque o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E, infelizmente, como esse nosso calendário é uma porcaria, ele não respeita a data FIFA, ele não respeita nada, a Bolívia respeita, o Brasil não respeita. E aí os times que têm melhores elencos são mais prejudicados. É uma porcaria mesmo, infelizmente. E só, assim, a gente já ouviu, e não por acaso, que às vezes o cara convocou o jogador só pra atrapalhar, tirá-lo de jogos decisivos. Mas agora o raciocínio, com respeito ao termo raciocínio, me parece um pouco forte, é assim, não. Você não convocar o do outro, você atrapalha o meu time. Gente, com todo o respeito, não tem o menor respeito. E tem uma coisa do torcedor que é deliciosa. Eu adoro o torcedor, maravilhoso. Adoro, porque ele fala bobagem. Esse é o termo específico, sofômano. Não, mas eu já recebi. E fez a pergunta, você é o sofômano, sofômano por excelência. Soletre, sofálamo. S-O-F-O-M-A-N-O. Eu já recebi mensagem da mesma pessoa, puta, o cara não convocar o Bruno Henrique é um brincalhão. Esse cara é um palhaço, é um brincalhão, não sei o quê. Convoca. Convocou o Bruno Henrique. Esse cara quer acabar com o Flamengo. Tá de sacanagem, porque destruiu o meu time. Também é corintiano. Aí, ó, quer acabar com o Flamengo. É o mesmo cara. Esse é o mesmo cara. É exatamente isso, é exatamente isso. Bom, vamos ver, então. Eu acho que a gente deve ter provavelmente esse corte, essa nova convocação, acho que entre hoje e amanhã, né? Eu não imagino que demore muito, assim, pra... Será que ele não vem de William, como ele fez na Copa América? Não, né? É menos difícil, né? É menos difícil, né? Foi titular ontem, no jogo do Arsenal, na Europa League. Jogou 70 minutos ontem. Terminou bem a temporada, enfim. É, o Glerison, aqui nos comentários, diz Douglas Costa bem melhor que todos. É. Aliás, se eles lesionaram, sim. É. O William jogou 70 minutos contra o City, ontem ele entrou no segundo tempo do jogo da Europa League, só corrigindo. É, porque depois que foi Paquetá e Arthur, o Douglas Costa vira até um favorito, porque se a ideia não tá jogando, o Douglas Costa, ele deve ser o capitão da seleção. Ai, que loucura, gente. O Tite, eu não... Olha, o Vitor Sérgio que falou bem, escreveu bem esses dias, né, que disse que o Tite tá traindo as próprias ideias, as próprias falas e... O Tite traindo o Adenor, né? O Tite traindo o Adenor, né?